Ah, meu Deus! Andréia, fica aí! Não, Lucas! Nós vamos pegá-lo, fica aí! Está bem. Lucas! Sam! Cadê você? Filha, se pode me ouvir. Por favor, me perdoe. Papai! Papai, não! Eu sinto tanto, tanto. Me perdoe. Deixe-me. 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 É só um menino. Por favor. Por favor, não é culpa dele. Ela é minha. Por favor, me leve. Jake! Não! Isso tem que acabar. Papai! Papai! Não! 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 Amém! Não! Amém! Não! É só